Quer saber como abrir um CNPJ para afiliados e infoprodutores que trabalham nas plataformas como Hotmart, Monetiz, Eduz e tantas outras que existem? Nesse vídeo de hoje eu vou te falar como abrir um CNPJ e qual o melhor tipo de CNPJ de natureza jurídica para você, beleza? Então assiste até o final que é muito importante. Meu nome é Eduardo Costa, sou contador e especialista em abertura de empresa e tributação em todo o mercado digital. Nós temos aqui conhecimento, pois nós já abrimos centenas de empresas em todo o Brasil. Nós temos conhecimento aqui para te indicar o melhor tipo para você, beleza? Então vamos lá. Antes da gente começar, pessoal, dá um like, se inscreve no canal e na descrição do vídeo tem os nossos contatos. Se você precisar de uma consultoria especializada, nós estamos à disposição. Então vamos lá. Você que é afiliado, infoprodutor e não sabe como abrir o seu CNPJ, não sabe qual tipo de CNPJ deve abrir, primeiro nós vamos começar te explicando quais os tipos de CNPJ, tá? Primeiro vamos falar do MEI, tá? Muitos afiliados abrem aí, CNPJ como MEI, colocando promoção de vendas como atividade e eu tenho uma notícia para te dar. O MEI não pode ser afiliado, né? O afiliado não pode ser MEI porque a atividade de afiliado é marketing direto e não promoção de vendas, tá? Então se você é afiliado, descarta a opção de MEI porque não está correto e você pode ter um grande problema lá na frente se você fizer de forma errada, ok? Já o infoprodutor, por incrível que pareça, ele pode começar como MEI porque a atividade principal de infoprodutores é treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial que é permitida no MEI, tá? Porém, o faturamento do MEI é muito limitado. O MEI só pode faturar no máximo R$6.750,00 por mês ou R$81.000,00 anual. Mas tem que obedecer o limite mensal de R$6.750,00. Então se você é um infoprodutor, no primeiro lançamento que você faz, você faz 10 vezes o valor que o MEI permite. Então o MEI não vai servir para você também. Agora, quais são os outros tipos de empresa, tá? Para quem é empresário individual, você tem a opção de abrir o EI, que é o empresário individual. Você tem a opção da IRELE e você tem a opção da SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, que eu recomendo essa última, a SLU, como o melhor tipo de empresa para quem é empresário individual. Pois ela traz uma proteção patrimonial para os seus bens pessoais, diferenciando de todos os problemas que possa ter na sua empresa, ok? Agora, se você tem sócios, você vai ter que abrir uma LTDA, que é uma empresária limitada, uma empresa de natureza limitada, empresária. Então se você vai ter dois ou mais sócios, vai ter que ser a LTDA. Então esses são os tipos de empresa, tanto para você como afiliado, como um infoprodutor. Agora, como abrir, tá? Abrir uma empresa hoje é feito 100% online, tá? Já é possível abrir em praticamente todo o Brasil uma empresa 100% pela internet, sem você precisar se deslocar na Junta Comercial, na Receita Federal. É possível fazer 100% online, basta apenas você ter o Certicar Digital do CPF, tá? É preciso apenas isso para fazer a abertura 100% digital. E abrir um processo hoje de empresa, de abertura de empresa, para você liberar um CNPJ, é muito rápido também. Em alguns casos aqui, a gente já abriu o CNPJ em 24 horas, tá? Outros casos demoram 5 dias, 7 dias, 10 dias. Depende muito da disponibilidade que o empresário tem para fazer o Certicar Digital. Depende muito do sistema da Junta Comercial. Mas a gente já teve casos de 24 horas e já teve casos também de 10, 12, 15 dias. Então abrir o CNPJ é muito rápido. Depois de abrir o CNPJ, basta fazer a inscrição municipal na prefeitura e a liberação da nota fiscal, tá? Mas o CNPJ em si ele é liberado de uma forma rápida. E qual o custo para abrir um CNPJ, para afiliado, infoprodutor? Hoje no Brasil, tem algumas empresas, alguns escritórios que cobram valores um pouco maiores. Mas empresas de contabilidade online, de internet, elas conseguem cobrar preços bem mais acessíveis. Por exemplo, nós aqui cobramos a partir de R$ 297 para abrir a sua empresa. Esse é o serviço de contabilidade. O restante são as taxas da Junta Comercial, Certificado Digital, que acaba ficando um custo muito barato, ok? Pessoal, é isso. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo, nós vamos estar te ajudando. E se você gostou desse vídeo, mais uma vez, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal. E se você quer uma ajuda profissional, na descrição do vídeo tem os nossos contatos. Se é um like, será um prazer. Será um prazer te ajudar, beleza? Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.